Todo mundo conhece uma pessoa boazinha. Eu, você, todo mundo. Aquela que é muito legal, que não arranja conflito com ninguém, que tá sempre concordando, que tá sempre sorrindo. Mas se você parar pra pensar, você conhece muito pouco sobre essa pessoa boazinha. Ela não se expressa, né? Então você não sabe quais são os limites dela, você não sabe com o que ela se importa. Então no final das contas, apesar de parecer bom, tem muitos prejuízos em você ser uma pessoa boazinha. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, e hoje eu vou te falar por que é tão ruim pra você ser essa pessoa boazinha. A primeira coisa que eu já te falo, a pessoa boazinha não é respeitada. Não adianta. E sabe por que ela não é respeitada? Porque ninguém conhece exatamente o que incomoda ela. Porque o princípio da pessoa boazinha é sempre o eu não posso incomodar, não posso desagradar, não posso ferir. E tem um princípio aí, lá no fundo, de que ela é insignificante. Então ela não quer pesar o suficiente pra poder o outro ter que se ajustar a alguma coisa. Então ela tá sempre cedendo e se anulando pra que o outro não precise se ajustar a ela. Ela sempre se ajusta. Então ela concorda com coisas que ela não tá afim, ela faz serviços que ela acha que não precisa fazer, ela fica de acordo com algumas injustiças que ela engole. Por quê? Porque ela não quer arranjar a confusão. E aí essa tentativa dela de manter a harmonia faz com que as pessoas entendam isso, que ela paga qualquer preço pra não entrar em confusão. E aí o que ela faz? O que as pessoas fazem com ela? Não respeitam. Não respeitam porque ela nunca vai reclamar. Às vezes elas até imaginam assim, isso que eu vou fazer com fulano, eu acho que ela não vai gostar. Eu acho que ela... Eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo. Mas ela não vai reclamar mesmo. Então, põe na conta do fulano. Manda ela trabalhar de noite. Manda ela fazer tal coisa. Fala de qualquer jeito porque ela não reclama, ela não reivindica a respeito. Então, você pode falar de qualquer jeito com ela, que ela tolera. Ela tolera qualquer coisa. Porque o princípio básico de vida dela é eu não quero brigar com ninguém. Ela não tem coragem de perder ninguém. nem aqueles que fazem algo que ela não gosta. E esse é o problema da pessoa boazinha. Ela quer passar uma imagem de que ela suporta tudo. E de fato ela suporta. Isso faz as pessoas lidarem com ela sem o cuidado que elas teriam às vezes com outras pessoas. Sabe aquela irmã que você tem? Que as pessoas da família falam todo com jeito com ela porque senão fulano vai reagir mal, fulano não vai gostar disso que vão fazer. E aí com você, as pessoas mandam você fazer coisa que você não quer, fala de qualquer jeito, porque você não reage. Já a sua irmã, ela reage. E aí você pensa, mas a minha irmã é chata. É isso. Tá ótimo. Você tem coragem de ser chata? Porque a sua irmã tem, as pessoas estão respeitando ela. Às vezes você não tem coragem de ser chata e as pessoas não te respeitam. As pessoas não sabem quais são os seus limites, as pessoas não sabem quais são os seus posicionamentos, as pessoas não sabem o que é importante pra você. E aí você acaba não marcando a vida de ninguém. Porque você é só aquela pecinha ali, bem transparentezinha na vida das pessoas, que serve como um amparo, uma bolsa, mas que não marca. Não marca de verdade porque você não tem coragem de marcar. Porque pra marcar, você tem que se expressar, se posicionar, dizer o que pensa, dizer o que concorda, colocar limite. É isso. Dizer exatamente o mundo em que você vive. Delimitar esse mundo. Quem não delimita esse mundo, faz com que as pessoas entrem de qualquer jeito, bagunçem a casa toda, e não precisem nem se preocupar. Isso pode parecer que na sua cabeça é assim, ah, mas pelo menos eu não vou entrar em conflito, né? Sim, você não vai entrar em conflito. Mas sabe por que que não é bom? A pessoa vai lidar com você como se ela fosse maior, como se ela não precisasse te considerar. E aí você realmente começa a se sentir insignificante, porque você acha que não tem significância. Na verdade, não é porque você não tem significância. É porque você escolheu não significar. Você escolheu não se posicionar. Porque na hora que você se posiciona, você corre o risco de falar algo que alguém não goste. Alguém que pense diferente de você, alguém que realmente se constranja com o que você está falando. Pode ser que essa pessoa reaja a você, ou rompendo, ou dizendo que não concorda. E aí você tem muito medo disso. Você tem medo de que você possa tocar na ferida de alguém, e essa pessoa não sustentar a relação e romper com você. Então, por você não ter coragem de perder ninguém, você não tem coragem de se expressar. E aí você vive uma vida meio que na sombra das pessoas. Meio transparente na vida das pessoas. Você é aquela pessoa boazinha que as pessoas convivem, mas que elas não sabem muito sobre você. E não respeitam muito você. Então, o prejuízo é enorme. Porque você sente que é insignificante, mas na verdade você não é insignificante. Você escolheu não significar nada que pese o suficiente para o outro ter que se ajustar a você. Então, se eu pudesse te deixar um exercício, sabe o que eu falaria para você? Tenha coragem de ser chata. Porque o que é ser chata? Quando alguém fala que você é chata, é porque você fez algo que desconfortou. Fez algo que fugiu da expectativa. Só que nem sempre quando alguém acha que você é chata, necessariamente a pessoa vai romper com você. Às vezes o ser chata é eu me coloquei em primeiro lugar. eu fiz aquilo que era mais importante para mim. Eu disse não para alguém. Eu disse que para mim ficaria melhor de outro jeito. Aí, ai, fulano é chato. Fulano é chato porque obrigou essa pessoa a se ajustar. Paga esse preço. Tenha coragem de ser chata. Entre aspas, ser chata significa se posicionar e correr o risco de desagradar para você ver quem é que fica. Muitas pessoas vão ficar. Muitas pessoas vão dizer, ah, fulano é chata mesmo, mas eu vivo com ela do mesmo jeito. Fulano é chato para comer, quer dizer que ela não gosta de tais comidas, mas eu convivo com ela de qualquer jeito. Ah, fulano tem um posicionamento sobre isso que eu não concordo, mas eu convivo com ela de qualquer jeito. Às vezes, reprovar um comportamento seu, uma opinião sua, não é o mesmo que te rejeitar. Não tenha medo de ser rejeitado por ser quem você é. Se você tiver que ser rejeitado por ser quem você é, é melhor que essa pessoa vá embora mesmo, porque você só tem que ter do seu lado quem está te aceitando. Bom, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Como é que ela chega até você? Você se sente confortável? Você concorda? Me diz aqui nos comentários. Manda para alguém que morre de medo de ser chata, alguém que é boazinha demais. Mostra para essa pessoa que ser bom é o suficiente. Não precisa ser boazinha. E a gente se vê no próximo vídeo.